Dona Isabel, como faço para descobrir os problemas de vidas passadas que eu carrego na vida presente? Não deve fazer nada. Você deve observar a sua vida hoje. O que você tem que fazer hoje para que o seu amanhã seja de paz, seja de mais alegria? O passado saiu das suas mãos. O futuro pertence a Deus. Este presente te pertence. Eu gosto de repetir para a gente guardar. É como a lei de Deus. Jesus, voltando aqui, vai ensinar as mesmas coisas que ele ensinou há 2008 anos. A dificuldade e quem tem que se modificar somos nós. Não é a lei de Deus. A lei de Deus não se modifica. Nós é que temos que nos modificar para vivenciá-las. Então, você não se preocupe com o passado. Se preocupe agora que você está no corpo físico. Tem inteligência para fazer uma pergunta desta. Logo, você tem condições de trabalhar e de viver dentro das leis de justiça, dentro das leis de amor. Não se preocupe com o passado. Ele já é forte no seu presente. O passado, você queira ou não queira, ele reflete no seu presente. Pela vida que você tem hoje, você sabe muito bem o que você fez no passado. Estude doutrina espírita que a sua alma vai ficar pacificada e vai ficar forte para vencer todo esse passado que está lhe magoando agora. Porque este presente é forte em seu benefício. Porque Jesus está vivo entre nós, em nosso benefício. Confie nisso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto